dia do desafio hoje para entrar na empresa você vai precisar digitar uma senha essa senha precisa ter 4 dígitos e tem uma ordem correta e precisam completar a seguinte sequência 5 2 9 8 4 6 boa sorte bom eu consegui resolver esse enigma será que você também consegue resolver deixa aqui a resposta nos comentários eu consegui resolver o enigma e entrar aqui na empresa nossa entrar aqui na empresa né eu consegui entrar na conversar com essa palhaçada agora